Olha aí, esse colorido lindo aqui na feira do automóvel antigo, aqui a ala dos bugs, estamos chegando aqui, prestigiando a feira, a décima feira de automóveis antigos. Vamos falar com essa galera aqui, uma galera bonita aqui, se aproximando. E aí pessoal, tudo bem com vocês aí? Seu nome? Marco Antônio. E aí Marco Antônio, tá mandando o braço aí? Bora né, vamos precisar todo mundo. Você já é frequentador assíduo? Todo ano, todo ano estamos aqui, todo ano. Maravilha, e você amigão? É o Marcos também, estamos aqui curtindo esse momento gostoso, agradável aqui, com os amigos, bem bacana o local, bem bacana. Legal, bom evento, e você? Eu é a primeira vez que estou vindo e estou adorando. O seu carrinho é bugue também? É esse bugue aqui, isso aqui é meu brinquedo, isso aqui é paixão. Muito bom, obrigado aí. Obrigado. 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 Obrigado.